Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar do genial Triste Fim de Lima Barreto escrito pelo Polo Ricardo Quaresma... Não, não, pera... Eu vou explicar isso depois da vinheta, se liga aí Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem um like nesse vídeo se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos assim você fica recebendo toda semana as novidades que eu vou lançando aqui semanalmente mas vamos falar de Triste Fim de Polo Ricardo Quaresma, do Lima Barreto e eu vou explicar essa brincadeirinha que eu fiz trocando Polo Ricardo Quaresma com o nome do autor se liga nesse vídeo que eu vou explicar tudinho Bom, esse livro foi lançado primeiramente em folhetim eram lançados em pequenas partes em jornais, em 1911 comecinho do século XX e o Lima Barreto tinha problemas com editoras, ele não conseguia editar seus livros e uma das formas de lançá-los era através de folhetins que iam sendo lançados em pequenas partes nos jornais ele só foi lançado em livro mesmo 4 anos depois, em 1915 e ele é dividido em 3 partes nessas três partes aqui são as divisões mais ou menos de como foram lançadas nos jornais da época o jornal do comércio para ser mais específico e esse clássico conta a história do Polo Ricardo Quaresma que é um personagem idealista, nacionalista, patriota e que acredita imensamente no Brasil ali mais ou menos na transição da monarquia para a república no final do século XIX e o Lima Barreto pegou esse personagem e colocou algumas pitadas biográficas dele do que ele presenciou quando criança e depois como adulto dentro desse personagem mas não seria muito simplora eu dizer que se trata somente disso de uma espécie de biografias avessas do Lima Barreto mas não é, obviamente não é ele trata de assuntos muito pertinentes não à toa que tornou-se um clássico da nossa literatura porque ele faz uma sátira à Nova República especialmente a figura do Floriano Peixoto que sucedeu o Deodoro da Fonseca, primeiro presidente o Polo Ricardo Quaresma, como eu falei é um nacionalista, um sonhador ele é dividido em 3 partes que são 3 fins vamos dizer dessa maneira que são 3 finais nada felizes do Policarpo Quaresma a primeira delas é que o Policarpo Quaresma um funcionário público, tal como o Lima Barreto decide numa paixão, num momento apaixonado mandar um ofício para o Ministério solicitando que a língua do país fosse trocada para o Tupi Guarani e obviamente esse pedido é negado e o Policarpo Quaresma na cidade do Rio de Janeiro cai em desgraça começa a virar motivo de piadas, de chacotas porque de forma nenhuma haveria a substituição do idioma e com esse discrédito com esse primeiro ato, com esse primeiro fim o Policarpo Quaresma se afasta da cidade e inicia-se a segunda parte que ele vai para um sítio ele decide comprar um sítio mais afastado na Ilha do Governador exatamente como parecido com o pai do Lima Barreto o João Henriques, que era um funcionário público e foi ser administrado de um hospício na Ilha do Governador e lá o Policarpo se dedica à agricultura, a tentar plantar porque ele acredita que a terra brasileira tudo dá tudo se planta e se plantando tudo dá e o pai do Lima era um notável funcionário público, um tipógrafo e foi mandado administrar na época da transição da monarquia para a república perdeu o status de funcionário público influência política e foi mandado para administrar um hospício e nesse hospício o próprio pai do Lima se dedicou a algum conhecimento de agricultura, algumas plantações tal qual com o Lima Barreto e isso ficou muito marcado na infância do Lima Barreto porque o Lima Barreto escreveu esse livro num momento até delicado da vida dele ele estava com problemas muito fortes de alcoolismo já tinha sido internado como louco no hospício mas vinha produzindo, teve esse momento de criatividade que talvez seja o auge dele como escritor então quando o Policarpo vai para esse sítio tentando lá a duras penas conseguir produzir alguma coisa e viver dessa agricultura para revender ele não consegue e sofre mais uma derrocada porque ele nega um favor, um apoio a uma determinada festa local e as lideranças políticas retaliam ele para cobrando impostos, tudo que ele produz, altos impostos ele não consegue gerar lucro não consegue sequer produzir de maneira satisfatória então mais uma desilusão mais um fim do Policarpo Quaresma mais uma tristeza é que ele descobre que a terra brasileira não era tão fértil assim então cada parte do livro o patriotismo do Policarpo vai sendo minado e na terceira parte ele retorna à cidade para se alistar voluntariamente no exército para lutar na revolta da armada ele declara apoio ao Flamengo Peixoto acaba matando um homem ele que era um cidadão de bom coração de boa índole acaba entrando nessa tragédia e por razões que ele desconhece e que não se há certeza ele é preso e aí é o terceiro fim o último fim que ele fica exilado, abandonado e mais uma vez descrente no terceiro ato totalmente descrente do patriotismo dele o patriotismo dele totalmente em dúvida ele não sabe porque que a terra que ele tanto amou o desgraçou dessa maneira mais ou menos como a vida do pai do Lima Barreto e mais ou menos como a própria vida do Lima Barreto então o Lima Barreto criou uma espécie de Don Quixote fez um personagem quixotesco da nossa literatura um homem idealista que acreditava que a justiça resolveria todos os males um sonhador tal como o personagem do Miguel de Cervantes e essa obra a gente pode considerar uma obra pré-modernista ali ela foi lançada 10 anos antes 11 anos antes do movimento de 22 movimento modernista e tem uma coisa curiosa porque o próprio Mário de Andrade ele cita uma das derrocadas que também estão caracterizadas aqui na segunda parte quando o sítio do Policarpo não produz além das questões políticas que ele é prejudicado com o aumento dos impostos existe uma invasão de formigas tal como aconteceu também a invasão de formigas com o pai do Lima no hospício que ele administrou que era um sítio um terreno vasto e essa invasão de saúvas que o Lima diz aqui é uma das desilusões do solo brasileiro o Policarpo se fica desiludido com a agricultura não acredita mais no solo brasileiro na fertilidade do Brasil e uma das razões são as formigas e o Mário de Andrade em Macunaíma ele cita também as formigas ele diz que um dos problemas do Brasil se eu não estou enganado é a preguiça e as saúvas eu vou tentar puxar essa frase que ele diz no Macunaíma e é curioso também porque vem bem da 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 do pré-modernismo e essa obra pode ser considerada seminal na na questão modernista na questão do movimento modernista que ficou muito marcado em 22 essa edição que eu li é da Nova Fronteira de uma coleção que eles tem Clube do Livro não sei se a Nova Fronteira está relançando essa edição mas eu comprei barato esse livro é muito fácil de encontrar qualquer cego tem existem várias edições de várias maneiras muitas pessoas já leram na época da escola talvez não tenham gostado mas é uma das obras fundamentais da literatura brasileira que merece ser lida com atenção Brimbo Barreto desde quando eu li a biografia dele eu tenho tentado entrar mais na obra tenho tentado conhecer mais a obra dele me aprofundar mais eu recomendo muito também a biografia que foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui para o canal eu vou deixar o card aqui em cima biografia da Lili Schwartz é um autor que não teve notoriedade enquanto vivo só teve um resgate nos anos 50 e eu acho que é um autor que a gente tem que analisar com bastante atenção sua obra suas ideias um pouco contraditório a verdade tinha suas contradições mas deixou uma obra muito importante e é interessante a gente perceber que essa também não é a primeira vez que o Lima traz algumas influências biográficas para sua obra ele já trouxe ele já tinha feito isso em outros romances até em Clara dos Anjos tem Recordações do Escrivão Isaías Caminha ele traz algumas pitadas ali das suas conturbadas relações pessoais e profissionais dentro dos seus personagens bom pessoal então é isso mais um livrinho aqui de literatura nacional para o canal deixa o like nesse vídeo aproveita para comentar sobre o triste fim de Policarpo Quaresma sobre Lima Parreto complementa esse vídeo aqui comigo compartilha com os amigos nas redes sociais é isso aí tchau